Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao conteúdo de entomologia, onde a gente estava vendo a morfologia externa dos animais e a gente parou aqui na parte das asas. Então vamos dar continuidade a partir daqui. Então a gente já viu isso aqui na aula anterior, que as asas são apêndices toráxicos móveis, são articuladas dorso-laterais no mesotórax e no metatórax, a origem tem dobras laterais das margens do tergo, é um prolongamento oco da parede do corpo, apresentam os mesmos constituintes da parede do corpo, que são cutículas, a hipoderme e a membrana basal, o lume é ocupado por traqueias, nervos e sangue. A função das asas, a gente já tinha visto na última aula, seria o voo, que é a principal função, a busca por alimento, procura do sexo oposto, fuga de inimigos e dispersão. Então as asas podem ser encontradas em dois pares, chamados de tetrapteros, aqui a gente tem um exemplo da libélula, um par, nos dipteros, aqui a gente tem um exemplo da mosca, e a gente também tem nenhuma asa, que é no caso dos apteros, e aqui a gente tem os exemplos como o piolho da cabeça, o piolho do corpo e o piolho pubiano. Aqui a gente também tem um exemplo das operárias e os soldados das formigas e cupins, então todos eles são os apteros. Aqui a gente tem os dipteros, que é um par de asas, aqui a gente tem um exemplo da mosca, e esse um par de asas ele se encontra no mesotórax, que é a região do meio do tórax, e o par de asas ele vai se encontrar aqui, aqui também. No metatórax ele é desprovido de asas e em alguns insetos eles são representados por balancinhos ou halteres, que é como se fosse uma projeção aqui, que seria de uma próxima asa, mas ele é apenas para dar aí esse balanço na hora do voo. Então a gente tem a representação nesse aqui, aqui também já dá para ver, e vai ser em pares também, então vai ter um de um lado, outro do outro. Aqui também mostrando os halteres. Os tretápteros aqui, eles vão ter dois pares de asas, então aqui a gente tem o exemplo das libélulas e das borboletas. Piterália, que é a articulação com o tórax, essa parte de articulação aqui, ela vai ter a placa umeral, que é essa partezinha aqui, a placa umeral, elas vão ter quatro axilárias, que vai ter duas aqui, duas aqui, quatro aqui. vai ter duas placas medianas e vai ter a tégula em alguns casos. A tégula aqui. As nervuras da asa são expansões enrijecidas das traqueias, é importante para a taxonomia, então ele vai utilizar, são uma das chaves aí de taxonomia para dar o nome aos insetos. Aí existem as nervuras que são longitudinais, que pegam aqui do corpo até o final da asa, que a gente tem aqui a costal, a gente tem a subcostal, tem a radial, tem as medianas, que aí a subcostal vão ter ramos, a radial vai ter ramos, as medianas vão ter ramos, a cubital também vai ter ramos, aí as venais não vão ter. Então a gente tem as medianas representadas também nas asas dos insetos, tem a cubital, então a gente tem a mediana aqui, tem a cubital, e tem as anais. Então a cubital aqui, ela sai desde aqui da parte anterior, e a mediana ela também sai desde aqui, e ela vai se dividindo aqui nesses âmos. E a gente também tem as nervuras transversais aqui, elas não partem aqui do corpo do inseto, mas elas vão atravessando de uma nervura para a outra. Então tem a radial, tem a radial mediana, tem a médio cubital, tem a cubital anal, tem a umeral, e tem a setorial. Então essas aqui são as nervuras, que são transversais, as nervuras longitudinais. Células são áreas da asa delimitadas pelas nervuras, ou por estas e o bordo das asas. Então tudo isso aqui é chamado de células. Podem ser abertas ou fechadas. Regiões da asa. Tem a área articular, tem a ala ou chamado remígio, são a asa propriamente dita. Tem a parte anal ou vanal, que é a região triangular separada da ala pela borda anal, pela dobra anal. E tem a julgal, que é a área pequena, nem sempre presente, separada da anal pela dobra julgal. Então a gente tem aqui a região articular, que liga aqui ao corpo do inseto. A região anal, que faz a separação aqui pela dobra anal. tem a dobra julgal, que é esta aqui, quando presente, ela está aqui nesta parte abaixo da anal. E tem o remígio, que é a asa propriamente dita. Então a principal parte da asa, o remígio. Então as margens, formato mais ou menos triangular, e aí aqui a gente vai ter a margem costal, o anterior, aqui do lado a margem lateral ou externa, e aqui embaixo a margem anal ou interna. Os ângulos, a gente vai ter três ângulos aqui, e aí esses ângulos vai ser o ângulo umeral ou axilar, o ângulo apical e o ângulo anal. E aqui a gente vai ter, mostrando as margens e os ângulos. Então aqui, margem costal, margem anal, a margem apical, e os ângulos também aqui. Então as estruturas de acoplamento aqui, unem as asas de um mesmo lado entre si, dão maior eficiência ao voo, e são elas. Então aqui, nesse caso, a gente tem o jugo, que ele vai unir uma asa de um mesmo lado. Tem esse aqui, que é o frênulo e o retináculo. E aí nos machos, os frênulos têm uma única cerda, e nas fêmeas têm dois ou três. E tem também os âmulos, que são espécies de ganchos também, que ligam uma asa a outra. Os tipos de asas, a gente vai ter nos insetos aí, as membranosas, que é na maioria dos tetrápteros e dípteros. A consistência aí é frágil, ou delicada, ou mais consistente. Elas são transparentes ou opacas, coloridas ou incolores. Então aqui a gente tem um exemplo, que são as nuas, transparentes. A gente tem as recobertas, que podem ser pelos, escamas ou espinhos. As nervações de asas membranosas, elas podem ser ausentes nos micro e minópteros, e normal nas moscas e nas cigarras. Aqui a gente tem um exemplo de obliterado, que são algumas nervuras vestigiais, e distintas ou fundidas. Reduzida em algumas moscas e pulgões, então a gente vê que não tem aquele número gigantesco de nervuras nessa asa. E as nervações complexas, que aqui a gente vê que tem uma quantidade gigantesca de nervura, que é a que a gente encontra na ifenóptera e na odonata. Tipos de asa. Tem as asas elitros, que são asas anteriores de coleóptera e dermáptera, e recobrem o meso e o metatórax e o abdômen. A gente tem essa outra asa aqui. Aqui ela vai fazer a cobertura da asa normal. Tem os braquiélitros, que são as asas anteriores da dermáptera, não recobrem todo o abdômen. Então aqui a gente tem o exemplo, bem pequenininho aqui. Tem os imiélitros, que são as asas anteriores características e exclusivas dos hemípteros. As tegminas, que são as asas anteriores, que vão ocorrer nas ordóptera, nas blatária, na mantódia, na fazmide e em algumas hemípteras. A consistência é coreace ou pergaminosa. Aqui a gente tem o exemplo da hemíptera e da blastode. Aqui a gente tem as asas franjadas, que é no caso dos tripes, são os vermes da madeira. A gente tem aqui um exemplo de uma vespa fada voadora, onde a asa dela é bem diferente das demais asas. Essa aqui é da família mimaride. Tem as flabeladas, aqui nesse exemplo as mariposinhas, das pteroforide. Tem as flabeladas aqui da mariposinhas também, da outra família, orneodide. Aí aqui a gente tem as escamiformes, que no caso das coleóptera, da família estafilinide. Aí aqui a gente tem a ordem estrép... estrép... Ah, embolei de novo ali. Estrép cíptera. E aí aqui a gente encerra a parte das... das asas e a gente vai passar para a última parte, que é a parte do abdômen. Então o abdômen é a terceira região do corpo, segmentação típica e número de urômetros, urômeros, simplicidade de estrutura, a ausência de apêndices locomotores, a não ser em alguma fase larval das... das leptópteras aqui, por exemplo, vão ter, sim, pernas abdominais, tá? Mas isso só na parte larval. Vai ter as principais vísceras na parte do abdômen e movimentos respiratórios. Então aqui a gente tem os segmentos, que vai das placas tergais aqui, geralmente de uma até a décima, e aí a décima primeira, décima segunda, elas podem ser fundidas. Aí tem as placas externais, que ficam aqui nessa parte de baixo do abdômen, e a membrana pleural, que é essa parte central. As fêmeas e os machos, elas podem ter quantidade de placas diferenciadas. Na área genital, a gente vai encontrar as aberturas genitais tanto feminina como masculina em geral. Geralmente aqui na parte posterior do nono esternito. Na slapidóptera, a abertura para a cópula vai estar no oitavo, e a postura vai estar no nono, no décimo. Aqui, os segmentos pós-genitais. No décimo e no décimo primeiro urômetros, principalmente pode ocorrer essa fusão desses. Os apêndices no décimo, pode ocorrer esses pigópodos, que são parecendo pés aqui. O abdômen termina no décimo, e no décimo primeiro normalmente desaparece, onde vai formar o ânus no ápice. Aqui a gente tem alguns apêndices que podem existir nos abdômenes. Então, como eu falei, nesse caso aqui... Vamos lá. Nesse caso aqui a gente tem da lagarta as pernas abdominais, quando presentes. Então, a gente tem... Elas têm funções sensorial ou pensora. E aí, aqui a gente tem os estilos também que podem existir, que são pares quando presentes. Também que têm função sensorial e pensora. Então, aqui, ó. Desculpa. Então, aqui a gente vai ter, ó. Os cercos e estilos, que são essas partezinhas aqui que podem... Aqui a gente tem os cercos, tem função pressora e sensorial, e tem os estilos aqui também, que vai estar cada um numa plaquinha. Aqui a gente tem os sinfúculos, os cercos e o abdômen. Ele tem tipos de inserção com tórax. Então, aqui a gente tem o céssio, que vai estar bem coladinho com tórax. Tem o livre, que ele vai ter aqui uma... pequena diferenciação com tórax e o penduculado, que vai ter um pendúculo entre o tórax e a parte do abdômen. Tá? Então, aqui a gente tem os exemplos, ó. Do céssio, do livre e do penduculado. Aí, essas formas aqui, a gente tem a parte A, cilíndrico alongado, na parte B, cilíndrico curto, no C, fusiforme, no D, oblongo, no E, globuloso, no F, filamentoso, no G, aqui, a gente tem o poligonal, no H, o ovoide, no I, a gente tem o clonóide e o J aqui, no falciforme. Aqui a gente tem o exemplo do céssio, o aderente. Aqui a gente tem o do livre. Aqui a gente também tem o livre. 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 E aqui a gente tem o exemplo do penduculado. Caso das formigas e vespas. Esse propódio aqui, o epinólogo. Que é a parte onde se funde aí, o tórax, para formar o penduco. Que são os exemplos que tem do penduculado. Então a gente já viu aí a parte das asas e do abdômen. E aí agora a gente vai ver essa classificação de ordens aí dos insetos. Então a gente já viu que tem essa parte de insetos aqui, que é uma parte que não nos interessa muito. Que é a classe dos entoginatas. É onde a mandíbula vai estar dentro da cavidade bucal. Que é a do colêmbula, do díplula e do próstula. E tem aqui a classe dos insectas. Que é o que a gente está estudando aqui. Tá? Então, que são os ectoginatas. Que a mandíbula vai estar fora da cavidade bucal. Então aqui a gente vai ter algumas subclasses. Infraclasse. E a gente tem aqui algumas divisão e ordem também. Tá? Então, ó. Tem o arqueognata. Que são as traças saltadeiras. Tem a subclasse aqui, nesse caso, de dicôndilia. Tem a infraclasse e ordem tisanura. Que são traças e lepisma. Tem a infraclasse do pterigota. Tem a divisão e ordem aqui, efenóptera. E tem a divisão e ordem da odonata. Então, a divisão neóptera. Que significa asas modernas. Elas vão ter aqui várias ordens. Então, a gente vai ter o blastode. que são as baratas. Mantode. Que é os exemplos aqui. Louva a Deus. A gente vai ter o mantofasmatode. Que essa aqui é uma classe nova. Que foi descrita aqui em 2002. Tem a isóptera. Que são as términas ou cupins. A zoráptera. Que são os zorápteros. grilobatódia. Que não ocorre no Brasil. Só em regiões frias. A dermápteras. Que são as tesourinhas. As plecópteras. Que são os superclários. A ortóptera. Que são os gafanhotos, grilos, esperanças, plaquinhas e taguarinhas. Taguarinhas. A fasmatódea. Que são os bichos de pau. As timemas. E as embiópteras. Que são esses néticos. que são os A subdivisão aí da paraneóptera. Que é similar a neóptera. Que tem um conjunto da emiterode. Que tem as ordens aqui. Posocóptera. Que são os piolhos dos livros. Ou os pisócidos. tem as pitirápteras. Que são os piolhos mastigadores e sugadores. E tem a hemípteras. Que são os percevejos. Cigarras. Cochonilhas. Pugões. Filóceras. E as moscas brancas. E tem as tisanópteras. Que são os tripes. Na ordem poçocóptera. A gente tem as subordens aqui. Trogeomorfa. trocotomorfa. E a socomorfa. Cada uma delas aqui. Vai ter sete famílias na primeira. Nove famílias na segunda. E 24 famílias na terceira. A subdivisão endopterogota. Que são os holometábulos. A gente vai ter aqui a megalóptera. Que são as moscas e escorpião. Moscas e escorpião. Uma qualidade das moscas. Parnopatos associados aos riachos. Aí a gente tem aqui a rafidióptera. A neuróptera. Que são as formigas leão. A crisóptis e as crisopas. A coleóptera. Que são os besouros, escaravelos, joaninhas e gorgulhos. As strepsipteras. Que são os strepsipteros e os reptídeos. Mecóptera. As sinonapteras. Que são as pulgas e os bichos de pés. As dipteras. Que são as moscas, as mutucas, pernilongos, mosquitos, borrachudos. As tricópteras. Que são as friganeídeos. Semelhantes as mariposas. As lepidópteras. Que são as borboletas e as mariposas. E a imenópteras. Que são as abelhas, formigas, vespas, marimbondos. Aqui as principais ordens de inseto. A blastódea. Que é tem o corpo achatado, dorso vetralmente. Pronoto com margens expandidas e estendidas sobre a cabeça. Tem pernas adaptadas para correr. Aí tem o teca, que é a cápsula de ovos. São onívoras. E exemplo, a gente tem as baratas. Então, isso aqui são os exemplos da blastódia. Aí tem a isóptera, que são as principais ordens aí. Que são exemplos dos cupins. Pequenos e de corpo mole, asas de mesmo tamanho, longas, membranosos e decentes. Ovo positor ausente ou reduzido, formam colônias. Polimorfismo sexual, aí ainda tem as operárias, os soldados, os reprodutores e como eu falei, o exemplo dos cupins. E aí as asas só vão aparecer nesse caso aqui nos reprodutores. As principais ordens de insetos aqui, a gente ainda tem a hemíptera que são exemplos aí os percevejos, barbeiros e as cigarrinhas. Então eles vão ter peças bucais sugadoras picadoras, mandíbulas e maxilas com formas de estilete, asas membranosas e aqui a gente tem alguns exemplares aí dos hemípteros. Principais ordens de inseto ainda. na lepidóptera que são no caso as borboletas e as mariposas. A gente tem alimentação de adultos primariamente de néctar, mas algumas espécies se alimentam de sangue de animais ou lágrimas de mamíferos. Vão possuir larvas que vão formar as lagartas e asas com escamas. Aqui a gente tem vários exemplos de borboletas e mariposas. imenopteras que são as formigas, vespas e abelhas vão ter peças bucais alongadas, asas posteriores pequenas acopladas às asas anteriores através de ganchos. A maioria vive em colônias, mas algumas espécies são solitárias e aqui a gente tem uns exemplos aí da imenoptera. a coleóptera que é a maior ordem de insetos que é no caso de exemplos os besouros ocorre em todos os ambientes exceto em mar aberto tem corpo altamente quitinoso de quitina asas anteriores quitinosas chamadas de hélitros e as peças bucais mastigadoras e aqui a gente tem uma diversidade gigantesca dos coleópteros. tem as dípteras que também está dentro das principais ordens que no caso das moscas mosquitos segundo par de asas atrofiados chamados de balancinhos ou halteres em formas de clava servem para auxiliar a sustentação do voo peças bucais adaptadas para sugar ou lamber larvas com falsos pés excelente visão vão ter olhos grandes e capacidade de voo adultos alimentam-se de sangue a fluidos vegetais e a gente tem os exemplos aqui moscas mutucas moscas varejeiras mosquitos borrachudos aqui são os exemplares dos exemplos aqui pessoal é um exemplo de chaves para algumas ordens da classe insecta adulto então por exemplo você vai olhar no 1.1 aqui aparelho bucal sugador lambedor então você vai lá olhar qual é parecido com inseto que você está procurando dentro da chave não está dentro disso aqui você vai procurar dentro de outro tipo aí tem também os tipos de asas que também vão fazer a diferenciação aí aqui vocês vão vendo tem as asas das dípteras da hemíptera das ticinopteras das ortoptera tá então a partir daqui vocês vão olhando aí dentro desse livro chave e vão comparando aí essas morfologias externas para identificando em qual ordem família gênero dependendo da chave até chegar à espécie tá então que é para identificação da blastódia da amantódia da hermáptera da coleóptera da lepidóptera então a gente vai tendo aí as características que são geralmente incumbidas né a uma ordem e aí você vai identificando se esse inseto ele está presente em alguma dessas ordens tá então pessoal aqui a gente encerra as aulas de morfologia externa dos na entomologia dos insetos tá obrigado tchau Obrigado.